A partir de fevereiro, o percentual de mistura de álcool na gasolina vai baixar de 25% para 20%. O motivo da redução é o preço que disparou nos postos de combustíveis. Abastecer com álcool já foi mais vantajoso para os motoristas. Com o preço sempre abaixo da gasolina, era a opção mais econômica, principalmente para os carros flex. Porém, agora, a situação mudou. O álcool se tornou inviável, praticamente, na comparação de preço, está praticamente igual à gasolina. A gasolina rende mais, então é melhor abastecer com gasolina. É, o Oscar tem razão. Esse aumento pegou muitos de surpresa. Aliás, foi tão de repente que alguns motoristas nem sabiam do novo valor. E agora com esse preço? Nem sei se aumentou. Hoje a gasolina custa quase R$ 2,60. O álcool, aproximadamente R$ 2,30. Um carro flex que opta pelo álcool tem 30% menos autonomia. Ou seja, para valer a pena para o consumidor, ele deveria pagar pelo menos 30% a menos que na gasolina. Fazendo um cálculo rápido aqui. Preço da gasolina, menos 30% aqui. Este seria o valor ideal para o consumidor pagar pelo álcool. Pô, R$ 2,30, hein? Muito caro. Muito caro, realmente. Compensa a gasolina? Compensa a gasolina. Pelo visto, o novo preço não agradou mesmo. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Rio Grande do Sul, o aumento foi culpa das chuvas, que castigaram algumas regiões nas últimas semanas. Prejudicou a colheta de cana e reduziu a produção. E em vista disso, teve essa alta que foi em torno de R$ 0,19 por litro só a semana passada. O álcool praticamente não está mais compensando no Rio Grande do Sul. E o bolso como fica? O bolso fica muito doído, né? Dói muito. Dói mesmo. E para piorar os preços dos combustíveis no Rio Grande do Sul, estão entre os mais altos do país. E isso, segundo o sindicato, tem uma razão. Aqui nós temos um estado que não é produtor de álcool. E também temos um outro problema, que o ICMS de São Paulo é 12%. No álcool aqui é 25%. Então, somando tudo isso aí, se torna a gasolina mais cara no Rio Grande do Sul. Para quem usa o carro para o trabalho, só resta lamentar. Para quem é vendedora, como eu, ficou muito difícil. Não adianta. Para o consumidor agora, a saída é pesquisar o melhor preço e definir se quer mesmo continuar usando álcool. Quem só usa gasolina, garante. Eu sempre preferia abastecer com gasolina porque o rendimento é maior, né? É mais... o carro anda mais quilômetros por litro. Os revendedores não sabem se o preço dos combustíveis vai continuar aumentando. Mas há os esperançosos, que acreditam que pelo menos o preço do álcool vai baixar. Chegou o inverno, já baixa de novo, aí vou abastecer com o álcool novamente. Volta para o álcool? Sim, com certeza. E se o preço não estiver em conta? Mas vai estar, com certeza vai estar. Bom, o problema é que...